Instagram caiu, né, gente? Mas até então tudo bem, porque eu fiquei desaparecida o dia inteiro daqui também. Por que o Instagram não pode cair o dia? Eu fui engolida pelo dia. Sabe quando eu fui engolida pelo dia? Meu Deus do céu. Assim eu fui. Fala uma coisa da minha vida, pessoal, pra vocês. Sobre casamento. Vocês sabem que eu já fui casada. Umas vezes, né? Antes do Arthur. E os meus casamentos, eles foram muito felizes. Quando a gente separou, de certa forma, a gente resolveu que podia ser mais feliz. Cada um na sua vida. E resolvemos nos separar. E eu sempre pensei que era assim que tava certo. Sabe? Ah, casamento é isso. A gente se faz feliz. E se um dia a gente sacar que não tá tão feliz e pode ser mais feliz sozinho, eu no meu caminho, ele no caminho dele, a gente termina e segue a vida. E assim foi. E me dou muito bem, né, com as pessoas com quais eu me relacionei. Mas eu descobri que eu tava errada. De verdade. Só a maturidade faz a gente descobrir isso. E o tempo. E é por isso que eu resolvi até mesmo partilhar com vocês. Bom, antes de mais nada, vamos deixar claro aqui, né? Por que que eu casei algumas vezes antes do Arthur. Eu sempre fui o tipo de pessoa que gostava de viver. Gosto, né? Na verdade, né? Daqui a pouco do meu passado. Gostava de viver no romance, no amor, na paixão. Não gostava de piranhades, nunca fui de beber, nunca bebi. Não gostava de balada. Esse negócio de sair e conhecer uma pessoa e já dar pra ela. Sem preconceito. Cada um faz o que se quiser de sua periquita. Mas eu não gostava. Eu não curtia. Eu gostava do amor mesmo, do romance. Não imaginava conhecendo um cara e dando pra ele sem nunca... Não ter, sabe? Um frio na barriga de paixão e tal. Então, eu só saía com o cara quando eu, de fato, estava com aquele frio na barriga envolvida. E aí, logo, eu me apaixonava e casava. Ou só beijava quando já estava apaixonada e aí já casava na sequência. Eu sempre casei muito rápido. Mais uma vez, sem preconceito. Cada um faz o que quiser de sua periquita. Mais ou menos, eu não achei no lixo. Não dou pra qualquer um, não. Deus o livre. E aí, eu, por isso, me encatranhei e casava. Só que, com o tempo, com a vida, com a vivência, com os estudos, eu fui entendendo o que, de fato, é uma família, o que, de fato, é um casamento. O quanto existe uma dedicação no casamento. Casamento não é só, ah, treleli, tá tudo gostoso, tudo maravilhoso, todo mundo tá gozando, todo mundo tá feliz. Gozando, literalmente, no sentido de gozar da vida. Não só do gozar, mas do desfrutar da vida. E aí, a gente tá bem. Primeira briga que a gente tem, primeiro erro que o outro tem. Não quero mais. Vá merda. É descartável. Não. O casamento, ele é feito das partes difíceis também. Ele é feito dos rolês chatos, é feito das brigas. E você precisa aprender. Aprender a abrir mão de tudo do seu jeito, da hora que você quer. Aprender a estar ali do lado do ser humano. É evolução. Por que eu tô falando tudo isso, tá? Porque, obviamente, eu não vou falar ou não, mas uma amiga minha veio falar, briguei com meu marido, vou embora, viajar pra casa da minha mãe. Eu falei, ô, tá louca? Não. Você brigou com seu marido, você vai deitar na cama dele. Ele vai dormir na cama, na mesma cama. Vai se entender. É óbvio que tem hora que dá vontade de fugir e nunca mais voltar. Fumar um cigarro que a gente não fuma e nunca mais voltar, né? De brincadeira. Eu tenho uma amiga que fala, se eu mordi. Ai, vontade de fumar um cigarro e nunca mais voltar. Fuma uma amiga, você não fuma. Mas eu queria. Mas, na vida de adulto, na vida de responsabilidade afetiva, da construção de um relacionamento, não é assim que funciona. Óbvio que nós somos feitos de coisas chatas. Eu sou chato, o outro é chato, você é chato. Não tem só parte boa. E essa parada da vida, tá aí a evolução. Olhar para os erros e falar, cara, eu quero essa pessoa. Eu decido estar com essa pessoa. Não tô só aqui na Gozolândia. Essa pessoa foi o que eu escolhi. Eu vou lutar e batalhar para que funcione. Para que a gente se encaixe, para que dê certo. Hoje, eu não sei. Eu acho que as pessoas desistem muito rápido das coisas. E eu já fui a essas pessoas até outro dia. E por isso eu tô dividindo a minha humilde opinião. É... Do que eu acho que hoje faz mais sentido para mim. Acho que precisamos batalhar mais, lutar mais. Por aquilo que um dia a gente quis. E não desiste tão rápido das coisas, das pessoas. Estamos nos tornando cada vez mais descartáveis. É difícil, sim, você deitar numa cama de um lado de uma pessoa que te magoou. Ou que falou alguma coisa que você não queria. Ou que se comportou de uma maneira que você não queria. E dar o seu melhor para ela. Quando não está sendo entregue o melhor para você. Mas é assim que a gente quebra corações. É assim que a gente quebra barreiras. É assim que a gente conquista novos sonhos. É assim que a gente amolece o coração das pessoas. É assim que a gente evolui. É assim que dá certo o casamento. Porque uma hora também vai ser você a cara de cu. E a pessoa não tá merecendo alguma coisa que você tá dando. Porque a gente não é perfeito o tempo inteiro. E assim a gente vive essa gangorra da vida. E vai aprendendo. E é tão interessante quando você aprende a dar amor. Quanto mais amor você dá. Mais constrangido o outro lado fica. Até que quando você menos percebe. Pô. É só amor. Enfim. Faz a sua parte. Dá o seu melhor. Já escutou falar. Água mole. Pedra dura. Tanto bate até que fura. Vai dando. Vai dando. Vai dando. Vai dando. A uma hora a pessoa realmente. É. Que tá ali do seu lado com um amor. Com cara de cu. Ou entregando aquilo que você não gostaria. Ela vai mudar sem você perceber. Você vai falar. Uai. Mas o que que houve? Você mudou. A sua insistência mudou. Sai por aí brigando. Jogando tudo pra cima. Indo pra casa da mãe. Viajando. Não. Não é assim que adulto faz. Em algum momento você quis isso. Agora lute por isso. Em algum momento você quiserem. Entrei.